Hoje é quinta, 21 de março, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Amanhã o Botafogo volta a trabalhar e até agora não foi anunciado o novo técnico para o alvinegro. E o elenco do Botafogo, é bom? Está entre os melhores do futebol brasileiro? Vou colocar aqui um debate que aconteceu lá no Resenha com o TF, com a participação do DEP, aqui do canal Setor Visitante. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Amanhã o Botafogo volta a treinar. Hoje é o último dia de folga dos jogadores. E o grande X da questão é, até agora o alvinegro não anunciou um técnico e quem vai comandar a equipe amanhã no retorno das atividades é Fábio Matias. Muito provavelmente quem vai comandar o Botafogo na próxima quarta-feira contra o Boa Vista será o Fábio Matias. Muito provavelmente quem vai comandar o Botafogo no segundo jogo da Taça Rio também será o Fábio Matias. E aí vem o grande X da questão. É um erro efetivar o Fábio Matias? Já vou dar a minha opinião antes que me chamem de passador de pano aqui no canal. Eu acho que já é um erro absurdo do Botafogo de você não ter um caminho definido para uma Copa Libertadores. Você jogou todas as suas esperanças em um técnico que é interino, que é no caso o Fábio Matias, mas que acabou dando certo. São sete jogos, seis vitórias, um empate, um empate com gosto de vitória e etc. Mas, analisando de uma maneira séria, fria e totalmente lógica, é um erro o Botafogo não ter um técnico para a Copa Libertadores da América. Dito isso, antes que me chamem de passador de pano, já colocando esta contextualização para vocês, será um erro absurdo o Botafogo ter o Fábio Matias como comandante a partir de agora? Ora, no meu ponto de vista, era algo que o Botafogo tinha que ter evitado. Chegar nessa altura da temporada, nessa altura dos fatos e você não ter um comandante definido. É um erro. Mas pegando o que nós teremos pela frente, como a gente trouxe dentro do giro de notícias de ontem, serão 16 jogos em 62 dias, sem ter tempo para um profissional trabalhar, eu já não considero nenhum absurdo mais por um erro do Botafogo. Porque, se você já tivesse contratado um técnico, ele chegaria amanhã, já começaria a fazer o trabalho, o treino teria dois jogos ali amistosos até o início da competição da Copa Libertadores, poderia trabalhar, etc, etc, etc. Aí você contrata um técnico, ele vai chegar sem tempo a trabalhar, sem conhecer os jogadores, e a chance de dar errado é muito grande. Eu acho que, tanto hoje, você manter o Fábio Matias e você contratar um técnico, você tem na balança um peso bem parecido de apostas. Sendo bem claro com vocês em relação a isso, por um erro de escolhas do Botafogo, por um erro de dinamismo do Botafogo na escolha de um novo técnico. Porque já era para você chegar ao pior cenário do mundo amanhã já com o comandante no estádio Newton Santos. O melhor cenário do mundo era, acabou o jogo contra o Bragantino, o Botafogo já ter um técnico para assumir a sua equipe. Mas, colocando todos esses detalhes, com tudo o que está acontecendo, se amanhã chegar uma nota do nosso Botafogo, estou colocando isso aqui como uma opinião, não como uma informação, deixando bem claro. E você ter ali um comunicado de que o Fábio Matias será o técnico do Botafogo, vai continuar como comandante do Botafogo, será efetivado como técnico do Botafogo. Vou ficar preocupado, como ficaria preocupado chegando um técnico. E, de repente, com mais nome, com mais casca, porém, sem tempo para trabalhar. E a gente sabe como funciona o futebol brasileiro, a gente sabe como nós funcionamos, nós, torcedores, em relação à cobrança. De você exigir sempre o melhor, exigir sempre algo que seja importante, que o time jogue sempre bem, que o time vença sempre. E talvez com um técnico que não terá tempo de conhecer o elenco, já que ele terá quase nenhum dia de trabalho. Será recuperação, vídeo e jogo. Recuperação, vídeo e jogo. Poucos trabalhos dentro de campo. Sendo bem franco com vocês, eu espero uma definição, seja lá qual for. Que o Textor dê ali uma saída. Que o Textor já fale, olha, a gente vai contratar um técnico até dia tal. Porque não dá para esperar mais. Tomara que as coisas avancem hoje, que o John Textor anuncie um técnico, que ele chegue já na próxima semana, e que ele tenha talvez uma semana de trabalho visando a Copa Libertadores América. É isso que a gente quer, é isso que nós esperamos, é isso que a gente deseja. Mas estamos indo, parece que, para um caminho de Fábio Matias para a estreia da Libertadores. O Botafogo não vai investir numa comissão técnica para você entregar bons profissionais para o Fábio Matias? Não sabemos. Na minha opinião, é um erro, um erro grave que o Botafogo está cometendo, pelo menos nesse primeiro trimestre. Mas, graças a Deus, isso não atrapalhou nos resultados de campo. Nós conseguimos a vaga na fase de grupos da Libertadores América. Eu espero que não atrapalhando. Mas eu quero saber as opiniões de vocês aqui nos comentários. Vocês efetivariam o Fábio Matias? Vocês acham que será um erro maior efetivar o Fábio Matias nesse momento? Ou trazer um técnico que não é brasileiro, que essa é a tendência de trazer um técnico estrangeiro, que não conheça o time do Botafogo e que não vai ter tempo para trabalhar? Eu estou falando aqui, não é algo da minha cabeça. É lógica. É só olhar o calendário que o Botafogo terá a partir dos jogos da Copa Libertadores da América. Opinem aqui embaixo. E sobre o elenco do Botafogo? Vocês acham que é um bom elenco para a temporada? Pedro Depp foi lá no podcast Resenha com o Tef, que é o meu podcast, que é um podcast bem amplo, e nós debatemos esse assunto, se o Botafogo tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Veja aí o que o Depp falou e eu peço também para vocês se inscreverem lá no Resenha com o Tef, sempre bate-papos sobre futebol, entretenimento, um podcast de Botafogo, mas o Botafogo está sempre ali envolvido em alguns temas. E aí, o Botafogo tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro? Comentem aqui embaixo. Eu acho que o Botafogo hoje tem talvez um dos cinco melhores elencos do futebol brasileiro. Se a gente para ali, analisa. Não, tem. Peça por peça e com os jogadores que têm a chegar, hoje a gente tem uma carência de um reserva do Tiquinho Soares que não temos. Mas o Igor Jesus está chegando no meio do ano, infelizmente, não está agora. A gente tinha uma carência muito grande em relação ao Eduardo. Está chegando o Romero, que é um jogador que já mostrou que pode ser um bom atleta. Mesmo sem o Igor Jesus. Caralho, tem que vir em caixa também. É, esse que eu garantei da questão. O Bragantino. O Bragantino técnico. É que eu estou falando muito nome por nome. Não estou falando de qualidade de jogo do time. Vamos lá então. Não estou falando desse mérito. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense e Botafogo. Eu acho o elenco do Inter talvez... Melhor do que o do Fluminense? Eu acho o elenco do Inter. Eu não sei não, cara. É que não, o do Fluminense... O Fluminense melhorou o elenco. Melhorou, né? O Fluminense perdeu o Nino. O Fluminense não tem o zagueiro. O Fluminense perde muito, eu acho que, por exemplo, o Diniz sai. O Fluminense perde. Porque o elenco é muito do encaixe do Diniz. É do encaixe do Diniz, sim. Se eu for peça por peça, eu acho que não sai. Também acho que não sai. Mas que loucura, cara. A internet é um negócio foda. Cara, reclamam de tudo. Você vai entrar, o Tricolor está reclamando o Diniz. Cara, os jogadores estavam cantando um pagode nas laranjeiras ali ou no CT depois que o jogo acabou. Depois que o treino acabou, perdão. E aí os caras estavam reclamando no Twitter. Porra, antes do Clássio está cantando pagode. Irmão, os caras acabaram de ganhar. Era a celebração. Os caras acabaram, tinha gente reclamando. Não, eu entrei algumas lives após a... Acabei minha live após o jogo, fui ver as outras lives. Ver a outra opinião, porque eu acho bacana você ver o que estão falando em relação ao outro lado da moeda. Cara, o que eu vi de Tricolor, assim, entrando numa situação bizarra, na pilha, pela derrota para o Botafogo no domingo, eu falei, caraca, gente, vocês ganharam o Libertadores há dois meses, ganharam a Recopa quinta-feira. O Everton agora é o pior goleiro. Porque tomou um gol contra o Corinthians, caralho, é proibido tomar um gol contra o Corinthians. Foi um gol de bate no final do jogo e pronto, ele é horroroso. O cara que foi... Eu tenho uma coisa comigo. O cara que decidiu o campeonato passado. Eu tenho uma coisa comigo. Se o Botafogo é um título, a Libertadores, que é meu maior desejo como torcedor, não sei se você... Cara, eu tenho um ano, eu tô um ano feliz. Assim, pode acontecer, só não pode cair. É só não cair. Zerou o joguinho, broto. Zerou a parada. E aí, Mundial? Pô, Mundial vou de tanga lá. É, vou dançar, vou rir. Porra, caralho, eu vou pra rir. É, eu vou comemorar o gol do City, é isso. Porra, faz mais, foda-se. Valeu, meus amigos, valeu, minhas amigas. Beijos pra vocês, fiquem com Deus. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama. A estrela solitária de General Severiano. Tamo junto, sempre fogo neles, pra cima deles, fogão. Sempre fogão. Alguma situação tem que ser feita. Não dá pro Botafogo postergar mais em relação ao técnico. Diretores de futebol, eu acho que pode postergar um pouquinho mais. Porém, em relação ao técnico, já tá demorando muito. Valeu e fui. Tamo juntos.